Fala pra ela que o homem de branco Desse vai na cidade de Jares E o tremo de Zadepa Pra vida do cara da papaya E não vai aceitar a notícia A mulher tá em desespero quando a glória Levanta a mão pra ser de verdade Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão pra ser de verdade Enquanto o mundo tá aqui O meu Deus tá visitando a tua família O meu Deus tá visitando a tua casa E a glória a Deus Quem é que é? Meu filho Quem é que é? É a esposa dele É a esposa dele? E por que Deus não mostrava a cidade de Jares? Porque ele tá morando lá Ele mora aonde? Ele mora em Jares Cabecha, palmas e roda Você não bate o pai Não dá pra ser de verdade Faz barulho de um homem Pode ir pra ele Levanta a mão pra ser Levanta a mão pra cantar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Através dessa campanha A tua vida nunca vai ser a mesma Quem te viu pra baixo Vai ter que te ver na China Quem te viu na mão Vai ter que te ver na cidade Quem é ser? A moçada de boa A trisporte Agora A trisporte A trisporte Foi o que, meu? Foi esse poder? Não tô na mão, né? Não, não Quem é mesmo? Quem é mesmo? Quem é mesmo? Quer ver na Yeahres? Quem é mesmo? Quem é agora, Deus? Aleluia! 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 escolhi e separei ele desta terra como profeta fala com ele a lábia açúca que vou usar ele de forma grande nesta terra a lábia do mesmo jeito que por fim Deus cruzado Deus manda te dizer o que ele vai fazer na tua vida a lábia açúca o meu Deus está dizendo pra mim meu filho a igualdade não dá só dá um sangue mas tá no nome também qual é seu nome meu filho? adeus você não vai te dar agora 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 depois das duas mãos eu fico na gombo eu fico na gombo